Fizemos aqui nossa presença da Bahia, né, Ferreira de Santana, com esse propósito, nós militares veteranos das Forças Armadas e tal, apagamos, esse é o nosso discurso também, e o senhor tá aqui com a mesma ideia? Com a mesma ideia, sou veterano, é porque os militares da Tiva não tem voz, eles não podem falar, mas da reserva pode, e a senhora é da reserva? Eu sou da reserva, eu sou coronel Regina, da reserva, a senhora é coronela, só agente o Josafá Ramos de Ferreira de Santana, então eu já sei, eu sou de Salvador, fui formada de Salvador, Estou sob comando, e como é as redes sociais da senhora para a gente poder localizar? Arroba coronel Regina, tudo junto, não tem asterisco, um abração, sucesso, Josafá Ramos, viu?